Hoje estamos aqui no Brás novamente, ó família, hoje estamos aqui na nova feirinha, tá? Estamos aqui na rua Monsenhor de Andrade, a entrada principal, ó, trazendo mais um fornecedor top. Já divulgamos aqui no canal, pense no fornecedor top mesmo. Hoje estamos aqui na loja LT071, trazendo esse fornecedor incrível. Mas antes tá mostrando toda a coleção que ela tem e os preços, família, vocês vão amar, tá? Ó, peço pra vocês compartilhar o vídeo e cada pessoa que entrar em contato, fala que dera por nós, casal do Brás. Porque a coleção que ela tem é show, fantástico mesmo. Ó, relembrando que o endereço, o horário de funcionamento, eu quero tá mostrando tudo aqui pra vocês, tudo anotado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha que coleção linda que ela tem. Ó, compartilhe muito o vídeo, olha que show, interage aqui, tá? Ó, compartilhe para os seus amigos, familiares, pra você lojista, sacoleiras, atacadista. Olha que show essas peças, incrível mesmo. Então vamos começar a falar de valores, tamanho de toda coleção que ela tem. Olha que paredão lindo, família. Olha que show. Então vamos começar a mostrar esses modelinhos, ó, que está em alta, tá? Vocês estão pedindo bastante, família. Já divulguei umas duas vezes esse fornecedor já, tá? Ela entra com vocês certinho, ônibus e correio. Esses vizinhos, família, o precinho está show. Quanto mesmo? R$ 75,00 no atacado. São todos tamanho único, né? Ele veste até qual tamanho? Até o número 44. Olha que show. Ó, a pecinha é de ótima qualidade. Relembrando que são várias cores disponíveis, tá? Olha que loja incrível, família. Fornecedor maravilhoso pra vocês. Olha esses modelinhos também. Lindo, lindo, lindo. Olha que show. Uhum. Que incrível, tá? Esse seria conjunto, né? Isso. Ó, conjunto. É R$ 75,00 também? Também. R$ 75,00 também o conjunto. Olha que lindo, família. Ó, a saia longa, tá? E também vai ter esse outro modelinho, ó, que está em alta. Vocês estão bastante procurando. E esse daqui quanto? Ah, qualquer um R$ 75,00. Olha que show. Qualquer pecinha é R$ 75,00 desse lado. Incrível, tá? Daqui a pouco o cara está mostrando o contato do WhatsApp. Relembrando que eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo. Olha aquela peça também, que linda. Elegante. Show mesmo. Olha esse daqui também. Lindo, lindo. E vocês fazem entrega a ônibus, correio? Qual que é o mínimo de entrega? A partir de R$ 350,00. Ela entrega a ônibus e correio. Olha que linda isso aqui também. Ela trabalha com conjuntos, vestidos, saias, tá? Incrível. Olha quantas cores lindas. Show mesmo. Olha o link direto. Vai estar facilitando. Estão me deixando aqui no primeiro link na descrição do vídeo, tá? É só vocês clicar. Vocês vão ser direcionados diretamente com ela. Olha que show. Olha que lindo esse também, família. Incrível. Sucesso, tá? E lembrando que a entrega é somente no atacado. Varejo aqui somente na loja, tá? O ator vai ter essa saia. E esse quanto agora? Bruçais. Bruçais? Quanto a saia aí na saia? R$ 85,00 no atacado. R$ 85,00 no atacado. Até o R$ 54,00. Até o R$ 54,00, veste? Olha que show. Até o número R$ 54,00. Está vestindo aí para vocês no plus, tá? E a brusinha de cima, o cropped? Isso, é o conjunto. Ah, é o conjunto. Olha que perfeito. Conjunto. Incrível. São várias cores. Para mais informações, chama no WhatsApp, tá? Que ela vai atender a todos que entrarem em contato. Olha esse conjunto também. Mesmo valor? Mesmo valorzinho também. Olha que lindo. Vamos ter a família. Show. Várias cores disponíveis. E lembrando que o endereço, vou deixar tudo aqui anotadinho para vocês, tá? Horário de funcionamento. Vocês começam a partir de que horário aqui trabalhar? Das 3h da manhã até as 3h. Das 3h às 3h. 3h da manhã até as 3h da tarde. Olha que show. Contatinho, cartãozinho. Mas tá só com... Ó, contatinho do WhatsApp. Relembrando com o endereço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Fica aqui na Nova Feirinha, Rua Monsenhor de Andrade, tá? O número certinho aí para vocês. Link direto. Aqui vai ter dois WhatsApp para vocês. Olha que fornecedor incrível, família. Esse foi mais um fornecedor para vocês comprar com segurança, pedir ônibus, correio ou vir pessoalmente também, tá? Mas pode comprar de olho fechado, porque aqui é fornecedor de confiança total do casal do braço. Olha que paredão incrível para vocês, tá? Entre em contato, chama ele e feche um ótimo negócio.